Estilo de cerveja brasileiro que vem fazendo a cabeça justamente de pessoas que não são muito chegadas em cerveja. Se você é uma dessas, tá no vídeo certo. Vem comigo. Salve, salve, galera. Aqui é o Julio Cesar, diretamente dos Alpes de Jucanos, ajudando você a desbravar o universo cervejeiro de uma maneira mais simples e que tento fazer com que não doa tanto no seu bolso, porque a gente sabe que aqui no Brasil, cerveja artesanal é sinônimo de um produto um pouco mais caro. Entretanto, também com custo-benefício, com uma entrega, com um valor agregado muito maior para você. Então, se inscreve aí nesse canal, dá uma clicada aí nesse badalo e vem com a gente, porque essa jornada aqui é deliciosa. Esse estilo de cerveja brasileira já gerou várias polêmicas, né? E eu tenho até um outro vídeo que eu já falo de uma outra cerveja desse mesmo estilo também. Vou deixar o card aí para vocês, se quiserem conferir. Essa daqui é a Catarina Sauer da Alon. Que é uma cervejeria referência nesse tipo de cerveja, é uma das cervejarias que participou lá atrás do movimento de start, do estilo. Tem uma proposta super maneira aqui, que é uma Sauer, né? Uma cerveja com uma acidez pronunciada e que traz aqui café com fruta vermelha, né? Café com framboesa. Vamos para o que interessa, né? Bora tomar uma. Essa aqui é uma cerveja que tem caído muito no gosto até de quem não gosta de cerveja, porque ela tem uma ausência daquele amargor típico de cerveja, né? Ela é uma cerveja um pouco mais ácida aqui e geralmente tem uma adição de frutas que dão uma realçada nessa acidez da cerveja. E os próprios brasileiros acabam divergindo se o estilo é realmente um estilo novo ou se é apenas um estilo tradicional alemão com adição de frutas. Vamos lá, né? Saúde! Existe um estilo alemão super tradicional, o Berliner Weiss, que tem essa pegada também de prosecco e tal, mas por conta da Hasshagebots, gastei no bávaro arcaico agora aí, né? Criou-se uma cultura na Alemanha, né? De não se usar aditivos, não se usar adjuntos na fabricação da cerveja, né? Aquela famosa lei da pureza, né? Água, malte, lúpulo. Bom, nas impressões gerais aqui é uma cerveja com uma leve turbidez esperada pro estilo, né? Uma formação de média pra baixa de espuma, uma retenção que não dura muito tempo. Ela é um amarelado meio rosa, né? Um amarelado com alguns traços assim, meio rosa, provavelmente por conta da adição de framboesa aqui, né? No aroma, muito café, muito café. Geralmente quando eu avalio stouts, assim, cervejas mais escuras, eu falo muito em café coado, café torrado, café expresso e tal, mas aqui, não sei se todo mundo conhece esse tipo de bebida, mas aqui o café já lembra um pouco o Cold Brew, né? Aquele café gelado, né? Alguma coisinha assim de grão branco também, essa cerveja leva um pouco de trigo também pra ajudar aqui na formação da espuma aqui com a proteína aqui do trigo. Então, tem um pouquinho a coisa de grão branco, mas o marcante mesmo é o café. No sabor aqui, o café também vem em primeiro plano, mas aí já tem uma pegada um pouco mais de fruta vermelha. Ah, a framboesa se faz presente também. Corpo levíssimo, né? Esse tipo de cerveja aqui tem o corpo super leve. Pô, dá pra beber de balde, né? Ela tem 5 IBU de amargor, quase nada. 4% de volume alcoólico e bom, mas igual uma piozinha aí de prateleira. Então, pô, dá pra beber de balde. A cerveja não é uma cerveja muito adocicada, mas também não é uma cerveja amarga. Ela tem uma acidez bem balanceada e a sensação de refrescância nela aqui é maravilhosa. É uma cerveja bem maneira. Pra você que não gosta da pegada amarga da cerveja, pra esse clima do Brasil super calorento e tal, pô, uma cerveja que tem tudo pra fazer muito sucesso pra frente. Pena que não é uma cerveja muito baratinha, não é uma cerveja que a gente já tem acesso aí nas prateleiras do mercado, mas tamo aqui pra mudar isso aí, né? Se você chegou até aqui, que provavelmente gostou da resenha. Então, dá uma clicada no like aí pra esse vídeo ser distribuído pra mais gente. Um compartilhamento do vídeo aí também com aquele seu amigo que gosta de beber um bericutico diferenciado também não vai ofender ninguém e vai agradar muito a que afirma. Vou deixar aí os cards de outras Catarina Sour que eu falei aqui no canal pra vocês darem uma olhada em outros exemplares, todas que eu degustei, sempre muito boas. E é isso aí. Devotos do líquido sagrado, repense cerveja, beba menos e beba melhor, e se beber, não dirija. Adiós. A tua vida do morro é diferente.